Música Nesta segunda-feira, servidores da casa participaram de uma oficina para aprender a fazer origamis. Uma técnica japonesa que nada mais é que dobrar papel. Diz a professora que mil origamis para poder realizar um desejo, então está faltando 999 agora para mim. Dobrar papel pode até parecer ser uma coisa fácil, mas fazer origami exige uma concentração. Digamos que é uma troca de energia. Olhando por este ângulo, cada dobradura tem um significado especial. Cada origami tem o seu significado. As borboletas, por exemplo, que a gente está vendo nessa árvore maravilhosa que eles estão montando, ela traz o significado de vida nova, transformação, coisas boas e energias positivas para a vida da gente, que é tudo o que a gente quer para o começo do ano. Por isso que a ideia é de colocar a borboleta, para trazer toda essa transformação e vida nova para a nossa vida. A árvore montada pelos servidores faz parte da programação de fim de ano da casa com o tema Natal do Amanhã. Agora a gente está começando 2019 com transformação mesmo. O Brasil está começando novo. Vai ser algo muito positivo e vai ser uma transformação boa. Dobraduras que ganham vida. Trabalho feito a uma, duas, três, quatro mãos. Arte japonesa presente no Natal da Assembleia Legislativa. Música 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 Música